Se eu perguntar pra você, este girassol eu posso fazer nesta peça? Sim ou não? Mas uma coisa é certa. Conforme o estilo de arranjo que você faça, ele pode ficar muito grande ou não. Vamos fazer um teste se ficaria grande nessa peça? Mas o que eu vou pedir pra você, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. E o que você vai fazer? No caso, eu escolhi esta peça, eu tenho outras de outros tamanhos, então sempre é bom você, quando vai fazer os teus testes, eu chamo de teste porque não é isso que você vai entregar pro seu cliente, é o que você vai fazer experimentos. Como se fosse um laboratório, e você fala, será que fica bom ou não? Para o pessoal da mentoria, eu falo, faça o arranjo, fotografe, coloca na mentoria, pra ver o que as pessoas dizem. No caso, eu vou fazer com um girassol desse tamanho. Inclusive, eu até faço um comentário na mentoria, que se a flor for maior que a boca, não pode fazer, porque fica desproporcional. Mas, vamos ver se vai ficar bom. Você sabe que toda regra existe uma exceção. Vamos ver se para essa aqui vai existir ou não. O que você faz? Você viu que os buquês têm três camadas de flores. Você nota que tem um mais alto. Olha, esse aqui é mais alto. Esse aqui mais baixo, esse mais baixo, esse é mais alto. Eu subo. Então, eu vou deixar como se fosse uma fila. Os maiores, pra frente, os médios e os menores. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer um arranjo desconstruído. O que é o desconstruído? Não é o arranjo bagunçado. É o arranjo que ele não tem aquele formatinho padrão, redondo, quadrado. Ele tem uma coisa assim, mas a vontade. E esse é o desconstruído. Vou colocar aqui. Não tem argila, não tem nada nesse vaso. Note que eu estou puxando as flores maiores. Eu vou colocar um buquê de folhagem. Você viu. Todo o buquê, ó. Mais alto. Esse é o mesmo tamanho e o mesmo tamanho. Todos do mesmo tamanho. Deixa eu jogar aqui. Olha, o maior ficou pra cá. Este maior, eu vou jogar pra cá. Um detalhe. Eu estou fazendo o arranjo com costa. Então, todas as flores estão viradas pra você. No caso, eu sugiro aqui não espuma floral e sim argila num vaso desse jeito. Porque como está jogando para frente e o vaso é pequeno, ele pode tombar. Então, argila é pra realmente dar peso nesse arranjo. Eu vou colocar este aqui, eu chamo de complemento. Eu vou deixar bem aqui no meio, pra ele dar um toquezinho, ó. Porém, os galhos eu vou tentar mesclar do melhor modo possível. Você viu que aqui ficou muitas folhas. Aí, você somente manusear colocando uma flor aqui no meio. O que você achou desse tipo de estrutura? O que você achou desse arranjo? Tá diferente, né? É exatamente isso que eu gosto. De arranjos diferentes, aonde você não vai encontrar outro no outro lugar. E tem clientes que gostam de exclusividade. O que é exclusividade nos arranjos? É a cliente sua ter um arranjo que ninguém tem. Isso se chama exclusividade. Eu queria que você escrevesse aqui o que você achou desse arranjo. E se você faria alguma coisa diferente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.